E aí galera, tudo beleza? Recentemente eu recebi alguns acessórios, algumas skins para personalizar o meu Moto Z Esses acessórios, essas skins, serão muito úteis para aquelas pessoas que não gostam de utilizar uma capa em seu smartphone Porque você sabe, né? Algumas capas matam o design do smartphone Então essas skins de personalização, olha só, o meu Moto Z ele é preto, mas eu coloquei essa skin aqui branca E recebi umas outras aqui madeiradas também Vou mostrar a vocês rapidamente como colocar essas skins Essas skins estão disponíveis para alguns smartphones Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link da loja que você pode comprar Na verdade, essas skins veio de duas lojas Então eu vou deixar o link de ambas aqui na descrição do vídeo para vocês visualizarem Olha só essa madeirada que eu já tinha colocado e fica perfect Tem essa aqui mais forte também, vou colocar essa aqui para vocês verem mais ou menos como é que fica E tem essa aqui a branca que é outra parte frontal do dispositivo, mas eu não gosto de colocar na parte frontal Eu acho que, sei lá, explora muito o smartphone, fica muito trio elétrico, muito enfeitado Tem uma vermelha também aqui, frontal, traseira, a preta também E em uma das lojas você pode comprar também que é a lateral Só que para colocar na parte lateral você vai precisar de um secador, um vaporzinho Para ficar bem ajustadinho ali, porque pode ficar alguma bolinha na parte lateral Pode não encaixar algumas partes, às vezes tem que usar um vaporzinho Para amolecer bem essa fibra e colar completamente no smartphone Eu particularmente não vou utilizar nessa parte lateral Eu só utilizei mesmo na parte traseira, eu acho que para mim já é o suficiente Então vamos lá, vou demonstrar como é que coloca, vou tirar essa daqui e colocar uma outra Lembrando que essas fibras, esses skins, você pode tirar quantas vezes quiser tirar e colocar uma outra E você pode reaproveitar, é muito interessante por causa disso, vamos lá O pessoal está aqui, o meu Moto Z com a skin branca Eu vou tirar ela, eu vou colocar essa aqui madeirada, né, que é mais chamativa Mais louca Eu tenho que tirar aqui de qualquer forma Daí eu estou tirando Guarde ela onde você tirou anteriormente, olha só Para reaproveitar depois Tirar agora do sensorzinho da câmera É bom você utilizar uma coisa pontuda para remover, para não acabar danificando a skin E impedir que você reutilize ela posteriormente Tirei aqui, agora tirar o logo tipo da moto Isso aqui também não vejo muita necessidade de colocar não Tirei, agora vou limpar o aparelho Não deixe nenhuma poeira, nenhuma Soprada Essas madeiradas que não são de fibra A de fibra, essas aqui Essa aqui veio de uma loja e essa aqui veio de uma outra loja Para vocês terem ideia Então vamos lá colocar, muita concentração, sem pressa Com calma e com jeito, a gente come até o pirão do prefeito Pronto, tá aí Essas madeiradas inclusive são mais baratas O link vai ajudar vocês a encontrar aí a skin perfeita para você Colocando agora o sensor da câmera Pronto, tá aí E aí está Ficou na pegada, hein Ficou um Moto Z diferentão Então é aquela coisa, caso vocês vão utilizar essa aqui que você coloca na lateral Essas aqui você vai precisar de um vaporzinho de um secador para ficar bem justo Porque eu tentei colocar aqui e ficou algumas coisas inconsistentes E só um vaporzinho para corrigir as partes que não conseguiram ficar colada completamente no smartphone Mas eu não quero utilizar Eu coloquei, mas não gostei muito do resultado final Então eu tirei E para mim já é o suficiente colocar só na parte traseira Olha aqui, reaproveitando a skin que eu já havia tirado anteriormente Então vou reaproveitar ela Eu posso tirar e colocar quando eu bem entender Tá aí, colando perfeitamente, ó Sem nenhum problema para colar Até porque essa parte de trás do Moto Z é bem plano Então não tem nenhum problema para colar isso aqui Isso deve ser interessante também para o Zenfone 3, né Que tem aquela parte de trás toda em vidro Em um vídeo futuro eu vou colocar também no Zenfone 3 para vocês verem como é que fica Tá aí o resultado final Meu Moto Z realmente ficou diferentão Bom pessoal, essa foi a dica, né Para personalizar seu smartphone Principalmente esses smartphones que tem a parte de trás em vidro E você não gosta de utilizar uma capa porque mata o design do smartphone Então os links das lojas que você pode comprar esses acessórios Essas skins que estão aqui na descrição do vídeo E qualquer outra dúvida você pode deixar nos comentários Que se eu não responder outras pessoas que provavelmente já utilizaram esse tipo de acessório Para personalizar o smartphone Vai te responder ou vai te dar uma outra dica Então não deixe de comentar, dá aquele like maroto Porque isso é mais importante Essa é a forma de você pagar meu salário Então é isso, quem gostou do vídeo dá um like favorita E até a próxima